7 horas 40 minutos e estamos de volta com o Manhã no África, atento horário para não perder o seu compromisso dessa segunda-feira. E olha só, o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro vai abrir hoje as inscrições para audições externas, para os grupos artísticos de canto, teatro e instrumentos musicais. Quem vai dar mais detalhes dessas audições para a gente é o repórter Danilo Alves, com quem eu volto a conversar agora ao vivo. Olá Danilo, explica para quem está assistindo em casa como é que essas inscrições devem ser feitas, quem aqui pode se inscrever. Então, você traz seus documentos, sua disposição e o seu talento aqui para o Bloco F, local administrativo do Liceu Cláudio Santoro, para realizar a sua inscrição e aí você participar desses vários cursos, na verdade não é curso, é formação de grupos musicais que vai acontecer a partir da semana que vem com essas audições. São vários grupos, viu Adriane? Grupo de coral infantil, jovem, tem também a Camerata Amazônica, que hoje eu descobri que é um grupo bem legal de violinistas, um grupo musical bem interessante e também tem de instrumentos de sopro. Tudo isso você vai aí, as pessoas interessadas podem se inscrever para poder participar das audições e aí quem sabe entrar nesse grupo. Quem vai falar mais um pouquinho sobre o grupo, as inscrições também, as audições, vai ser o Tiago Oliveira, coordenador aqui do Núcleo de Teatro. Muito bom dia. Fala um pouquinho para a gente então, Tiago, como é que vai funcionar essas inscrições e o objetivo lógico de tudo isso e quem são as pessoas que podem participar desses grupos musicais? Bom dia, bom dia Adriane, bom dia a todos. Então, o Governo do Estado do Amazonas e a Secretaria do Estado de Cultura lançam o edital para processo de audição dos grupos semiprofissionais do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. Então, dentro do processo dos cursos, na formação dos nossos alunos, nós temos também a formação de grupos, onde os alunos têm aquela vivência de ensaios e apresentações num caráter semiprofissional, preparando esses alunos para o mercado de trabalho ou para uma formação mais avançada, como universidades, enfim. Nós temos, a partir dessa semana, do dia 17 a 21, começam as inscrições para a audição do Grupo Experimental de Teatro, Grupo de Prática de Sopro, Coral Infantil, para essa semana. Em agosto, nas datas de 7 a 11, nós teremos a Camerata Amazônica e também o Coral Jovem. Então, os interessados em querer participar, nós buscamos aqueles alunos que já têm uma experiência, porque eles vão fazer uma audição. Então, dentro da parte musical, dos grupos musicais, teremos a apresentação de uma peça musical e dentro do grupo de teatro, uma performance envolvendo teatro e dança. Então, na audição, os alunos apresentam isso e aí passam para esses grupos, já grupos mais avançados do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. Legal. Cada um tem a sua idade específica. As pessoas do Grupo Experimental de Teatro, a partir de quantos anos pode participar? Tem uma idade? É. Os grupos têm esse caráter mais para oportunizar que os jovens, possibilitar que os jovens tenham essa vivência. Então, é a partir dos 16 até os 30 anos vão participar desses grupos. O Coral Infantil, obviamente, é a partir de 8 anos de idade. Muito bem. Legal. Tem também o Coral Jovem. Tudo isso está explicado lá no edital, que está no site da Fundação da ADC, né? Pode falar para a gente qual é o site? Claro. É só procurar mesmo no site de pesquisa, Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, a ADC. Lá nós temos o edital para todos esses grupos, tá? E aí, você que estiver interessado, venha participar, mostre o seu talento, traga o seu trabalho para compor esses grupos semiprofissionais do Liceu de Artes e Oficios Cláudio Santoro. Muito bem. Uma oportunidade muito boa. Obrigado, viu, Tiago? E volto com você, Adriane. E para você que também está interessado, é só você vir aqui a partir dessa semana e pode se inscrever nesses cursos, né? Esse grupo aí para fazer essas inscrições e também as audições. Muito legal, né, Adriane? Volto com você. Com certeza. Obrigada, Danilo, pela dica. E o fim de semana em Parintins foi de devoção à Nossa Senhora do Carmo, a padroeira do município. Os cristãos católicos demonstraram amor e fé à Virgem do Carmelo na Romaria das Águas e na Processão da Santa. A Romaria das Águas, esse ano, completa uma década. O percurso da Processão Fluvial iniciou na comunidade rural do Limão, com dezenas de embarcações. Maria, amor de Deus, rongai por nós, pecadores, agora e na honra de nossa morte. Amém. À noite, a manifestação católica de amor à Virgem do Carmelo, representada por uma escultura de 8 metros de altura feita por artistas parintinenses, coloriu o Rio Amazonas. No festival, temos a rivalidade. Aqui nos unimos para fazer esta bela homenagem, esta bela obra de arte, né, feita de barro como Adão, porque nós fomos feitos de barro e para o barro vamos voltar. Quem não conseguiu vaga nos barcos e lanchas, acompanhou a chegada na orla da cidade, que ficou lotada. Amém, Maria, viva a nossa senhora do carro! É o povo de Deus expressando a sua fé, dizendo o quanto ama a Nossa Senhora. Então, a Romarela das Águas, ela expressa tudo isso. E o povo correspondeu a essa iniciativa, que esse ano completa há 10 anos. Seu Antônio, que sempre foi devoto da Santa, ficou emocionado. É mais um momento da gente buscar a renovação da fé em que nós temos em Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. E após a Romarela das Águas, a procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo marcou o último dia de homenagens à Padroeira de Parintins. A caminhada percorreu as principais ruas do centro da cidade. Esta família ornamentou a casa para recepcionar a santa. É muito emocionante, é alguma coisa que contagia a gente. Você que está vendo isso, a manifestação da fé desse povo é muito grande. Você vê a quantidade de pessoas participando deste evento. A procissão da Virgem do Carmelo é a maior do Baixo Amazonas. A manifestação cristã reúne milhares de fiéis católicos parintinenses e de outras cidades. Durante o trajeto, muita oração e demonstração de amor à Santa Padroeira do município. Um grupo de artistas usou a arte no muro desta escola da Diocese em honra à Padroeira. Nesta nossa vida que a gente passa a metade do tempo em Parintins, a metade do tempo viajando, é uma forma de honrar esse dom que Deus nos deu. A procissão também é o momento de pagar promessas. Seu José carregou tijolos em busca da cura de uma doença. Por causa de uma catarata no olho. Através da promessa eu estou ficando bom, graças a Deus. Esta mãe vertiu a filha de Angínio. Eu entreguei na mão da Nossa Senhora que se ela desse a saúde da minha filha e ela curasse o rostinho dela, ela ia continuar vindo. E ela disse que ela era santa que ia dar a saúde dela e a cura dela. O Andor com a imagem da Virgem do Carmelo, carregado por dezenas de fiéis, chegou às oito horas da noite na Catedral do Carmo, onde a missa do Dia da Santa encerrou a programação do evento religioso. Agora tem uma notícia do esporte. O Amazonas deu adeus mais uma vez ao sonho de acesso à Série C do futebol. O Princesa, único representante do estado ainda na competição, empatou em um a um com o Gurupi de Tocantins. O jogo foi na casa do adversário, o clube amazonense, que teve dois jogadores expulsos, vencia até os 46 minutos do segundo tempo e o árbitro ainda deu oito minutos de acréscimos. Como havia empatado por 3x3 em casa, o Princesa, para ele, só valia a vitória. Mas, num jogo de 11 contra 9, os dois zagueiros foram expulsos. Com uma arbitragem questionável, fica aí difícil de passar dessa fase. A gente parabeniza o Princesa pela atuação até aqui e lamenta que tenha acontecido isso. Para ter ideia, um dos zagueiros foi expulso sem ter nenhum cartão amarelo, por estar fazendo cera, por estar enrolando ali, porque estava tendo vantagem nesse placar de 1 a 0, mas aos 46 minutos o time de Tocantins conseguiu esse empate. E agora eu tenho uma última informação de uma revista que está acontecendo nesse exato momento, lá na unidade prisional do Puracacuara, na zona leste da cidade. De acordo com as informações da PM, essa revista é realizada pelo Exército Brasileiro a pedido do governo do Estado. Esse pedido já havia sido feito há algum tempo e hoje está sendo realizado com o suporte, claro, dos PMs que estão nesse momento. É uma revista de rotina e ao longo do dia a PM vai realizar uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes do que foi encontrado por lá ou não. E essas informações você acompanha aqui na nossa programação a partir do meio-dia no Alô Amazonas. Para você, um ótimo dia. Aproveite sua semana. Amanhã eu estou de volta a partir das 6 horas. Tchau, tchau. Espero por você. Até lá. Tchau, tchau.